E o motorista que acabou perdendo o controle do carro, subiu na calçada e bateu em um posto de concreto e que ficou ali meio lá, meio cá, né? Ficou ameaçando dar uma tombada na via. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a socorrência. Vamos ver. Por volta das 3 horas e 50 minutos da madrugada desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Cangalha. Por lá, o motorista de um veículo HB20 Hyundai, cor branca, acabou perdendo o controle, subindo na calçada e batendo contra um poste. O motorista relatou que teria cochilado no volante e acabou perdendo o controle do carro. Felizmente, ele não teve ferimentos graves, apenas danos materiais. O carro acabou ficando com a frente destruída. A Eletro, a empresa fornecedora de energia, foi preciso comparecer no local para poder fazer a remoção do poste, que ficou pendurado apenas pela fiação elétrica. Devido ao não corte da energia, a área precisou ser isolada até a chegada da equipe da empresa Eletro para fazer a remoção do poste e o desligamento da energia para a troca do poste danificado. Felizmente, um acidente grave, mas sem feridos no local, a qual a gente pode ver pelas imagens que acabou trazendo aí um perigo, tanto para o motorista como para os transeúdes, já que aquela área é bastante movimentada no início da manhã.